Fala um pouquinho Ai, que susto Acertei agora Olha, olha, olha Olha mamãe Olha mamãe Olha mamãe Que lindo Por que que eu fui inventar essa merda? Isso é otário É Nossa Nossa Vai tomar muito louco Você está filmando? Uhum Com esse dedão na boca Olha o cachorro Olha o cachorro É Olha o cachorro Cidê manda para você Cidê manda para Tá, fia, amor, checa Tá bem